Mas sabe o que que é? Eu sempre tive muita curiosidade pra saber alguma coisa a seu respeito porque afinal de contas você sabe tudo da minha vida e eu não sei nada de você. Não, eu sei. Eu sei que eu sou o único que conheço o seu rosto, claro. Mas você... Hã? Sim. E pode continuar confiando. Com certeza. Pode confiar. Pode confiar em mim. Está certo. Você tem todo o direito. Está certo. Eu... Eu prometo a você que eu... Que eu não vou trair você nunca, viu? Me desculpe. Eu... 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 Muito bem. Eu... 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 Infelizmente, eu tenho certeza que não é absurdo. Foi por isso que eu te pedi tanto paciência. Se você não aprender a lidar com essa situação, com essa realidade, você vai acabar se separando da Andressa. Isso tudo é demais pra minha cabeça, viu? É. Então pensa no que está acontecendo com o Theo. Lapsos de memória. Está perdendo a clientela dele. Foi praticamente expulso da casa da namorada. A menina quase teve um colapso nervoso. Isso é normal? Isso é normal? A situação dele está preta é demais. Todo mundo tem problemas. É uma fase que ele está passando. É mais que isso. É mais... Vou ouvir isso. O Tato, filho do Otávio Jorotão. Você conhece o Tato? Já vi no clube algumas vezes. Pois, muito bem. Uns dias atrás, o Tato comprou uma moto. Comprou uma moto. A moto que pertenceu ao Alexandre, seu irmão. O quê? É. Eu só percebi isso por acaso. Agora, ouve o tempo de contar. Ontem à noite, ele chegou. Ontem à noite, ele chegou na casa dele. Estacionou a moto. Parou a moto. Viu que o Otávio estava despedindo a Diná. Foi lá. Falou com os dois. A Diná foi embora. Assim que o pai dele virou as costas, mas a moto que estava parada, estacionada, acelerou. Presta atenção. A moto acelerou sozinho e foi pra cima dele. Ele só não foi atropelado feio, porque o jardineiro foi mais rápido e jogou ele no chão. E pra você, o Alexandre é o responsável por tudo isso. Alberto, o meu irmão morreu. Foi cremado. As cinzas foram atiradas no mar. Alexandre tá morto. Acabou. Eu... Não existe mais. Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alexandre? Mas o que você está fazendo aqui? Que maravilha que você conseguiu permissão para voltar. A missão dos espíritos que recebem essa graça é ajudar aqueles que ficaram. É orientar todos... O que foi? Você não voltou para isso. Eu sinto que a sua missão não é essa. O que você está querendo, Alexandre? Se você não pode ou não quer me responder, que eu possa ao menos receber seu pensamento. Quem sabe você voltou para matar as saudades da sua família. É isso? Não. Não, você não voltou para rever nem para ajudar ninguém. Você voltou para fazer do mal. Agora eu estou entendendo tudo. Não foi você que perturbou a dona Guilmar, não foi? Você jurou que se vingaria do Raul. A dona Guilmar é a pessoa mais sensível da família. Então você resolveu aproveitar o momento de fragilidade dela para influenciá-la, para atirá-la contra o Raul. E o Teo, as confusões do Teo, é você que está perturbando o Teo, não continue isso. Não continue. Você já sabe que a vida é eterna. Que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito continua em busca da evolução. Se você permitir que a amargura e o ódio continue imandando no seu coração, você nunca vai se libertar desse sofrimento. Não adianta, Estela. Por enquanto, eu não assino essa separação. Por que, Dinah? Isso parece uma vingança mesquinha. Isto é só a sua opinião. Deixa o Teo ser feliz de uma vez, vai. Com aquela magricela horrorosa. Nunca. Com aquela magricela gorda, preta, roxa, alta. Você não tem nada a ver com isso. Como é que não tem? As coisas não são assim, não, Estela. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Mas pensar em quê, criatura? Vocês já estão separados. Não há mais nada para fazer. Claro que há. Nós fomos casados durante sete anos. Isso, o tempo não conta nessas horas. Seja a favor. Olha, eu estou olhando para você e estou vendo o Ismael aqui na minha frente. Está igual, hein? É uma comparação ridícula essa. Não, não é ridícula. Eu estou sentindo, pelo Ismael, exatamente o que o Teo anda sentindo por você. Sabe o que é isso, minha irmã? Isso é raiva. Isso é ódio. O meu caso é completamente diferente do seu. Não, não é, não. Nós dois, eu e o Teo, somos vítimas. Por que vocês fazem isso, hein? Maldade? Não tem nada a ver com maldade. Ah, não, é bondade por acaso, Dinah? Misericórdia? Coitado, eu fico imaginando o Teo exatamente igual a mim, sonhando com a liberdade dele. Nós dois vamos afundar no mesmo barco. É isso. Eu não sou igual ao Ismael. É, sim, senhora. É claro que eu não sou. Mas que briga é essa? A culpa é dela. Não, a culpa é dela que não quer ouvir umas verdades, mamãe. Olha, eu acho bom você me pedir desculpas por esse absurdo que você está me falando. Eu não sou igual ao seu marido. É, exatamente, nesse ponto é. É tão mesquinha quanto, é malvada, é tudo... Chega! Não chega, não. Ou você me pede desculpas ou a nossa amizade termina aqui. Fica à vontade, Dinah. Mas o que é isso, meu Deus? Mamãe, a gente está indo embora agora. Agora? Agora, já! Peraí, Dinah! Você quer ficar com a sua filha? Dinah! Pode ficar. Porque pra mim, chega. Dinah, a gente não pode deixar a Estela aqui sozinha, Dinah. Fica sozinha, mamãe. Última coisa que ela vai ficar sozinha. Tem a Bia, tem os meninos, tem a Zumira, tem o Julião. Pelo amor de Deus, né? Ah, Patrícia, irmã, a gente está indo embora. Maria, vamos lá. Ah, mãe, eu não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui, tá tão legal. Eu também quero ver a Guilmar. Gente velha sempre se entende. Olha, você beija as crianças, tira bastante fotografia. E você se distrai o máximo, viu, filhinho? Mamãe, fica comigo, fica com a gente, vai. Eu não posso, filho. Eu tenho que ficar lá com a Dinah. Mas se tudo correr bem, talvez eu volte com o fim de semana. Bom, gente. Então, mamãe, a senhora vem ou não vem? Vamos embora. Vai que a minha irmã está com pressa. Ô, filha, pra que você foi provocar a sua irmã? O problema da Dinah é que ela não gosta de ouvir certas verdades. Sabe, mamãe? Pathy! Maria, vamos embora! Meu Deus, quem diria? Mas tão unidas, tão amigas. Cansei de ceder os caprichos da minha irmã. Ah, meu Deus. Foi só isso, irmã. Ô, Maria! Pega a minha bolsa e vamos embora, que a dona Dinah está com pressa. Já vou, dona Maroca! Aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui tem o meu telefone e o endereço da dona Dinah. Você ajuda aqui, minha liga? Não. Toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Maria, eu estou despois. Dura-me. E aí, pessoal? Olha aqui. Olha o lanche que a Azulmira mandou pra vocês. Ai, que bom. Ah, eu estava morrendo de sede. Então, está aí. Está aqui, Carivetão, esperto pra abrir aqui, ó. Isso aí. E aí, o pessoal já foi pro Rio. Ah, já? É. E vocês dois aí? Vão namorar ou vão continuar conhecendo a fazenda? Não, o Tato não é meu namorado, não, Antônio. É só meu amigo. Ah, não, o Tato. O Tato é mole mesmo, né? Pediu ainda pra namorar a Bia. Fátima, oferece mais cerveja pro Genô. Chega mais cerveja? Não, obrigado. Não, não, não me desculpa, pão. Tem que avançar pelas pontas. Não, não é o gol. Tem que pra me jogar. Tá certo, tá certo. Fica com isso. Calma aí. Olha como a Genôra entende. Daqui a pouco ele vai ser técnico de futebol. Se nem ele não entende nada. O que ele sabe, eu também sei. Acabou o primeiro tempo. Sabia. Vamos pegar uma cervejinha pra gente, vai ser. Isso, ia já vai. Vamos, né? Geladinho. A gente joga lá, lá. A gente se vê. Resilício. O Faustão vai começar o sorteio. Torce pra eu ganhar um carro. Cala a boca, Fátima. Se a gente ganhar um prêmio, a gente pode rachar. Rachei em três. Fátima, já falei. Cala a boca. Você conhece aquele ditado? Um é pouco, dois é bom, três é demais. Entendeu? Então não folga, tá? Você não precisava ter me acompanhado até aqui em cima. Quero ficar com você até o último minutinho. Pena que acabou. Vai descer, mãe. Eu tô exausta. A noite foi ótima, mas o dia foi essa loucura. Com briga com a irmã. Aonde você esteve até agora, Dinah? Telo. O que você tá fazendo aqui? Você não podia ter saído. Ela tá comigo. Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Não, mas poderia ter acontecido. Que é isso, mamãe? Nunca mais se aproxime da Dinah. Eu não quero. O que é isso, Teu? Tá maluco? O que você tá falando? Se isso é mais uma mulecagem sua, eu quero dizer que eu não gosto de brincadeiras e malgoas se você deixa a Dinah em paz. Cai fora, cara. Cai fora. Vem, Dinah. Teu, o que é isso? Vai, mano. Teu? 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 Teu, o que aconteceu? Teu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu sei, Teodoro. O que que tá acontecendo com você? Dinah, doutor Otávio. Você tá bem? Desculpa, desculpa. O que aconteceu, meu Deus? Desculpa, doutor Otávio. Desculpa. Ai. Eu não tô entendendo nada. Eu não notei que ele tinha entrado. Não, quando eu cheguei, ele tava aqui. Falou um monte de bobagens. O Otávio teve que dar um soco nele. Ele disse que não podia ter saído. Eu não tô entendendo. A não ser que ele esteja querendo voltar pra você. Não, isso não é possível. Ele já está com outra. Isso não quer dizer nada. Eu tô até a hora de distância. Eu já sofri demais por causa dele. Chega. Senta, doutor Otávio. Vai ver, ele teve uma recaída, né? Ou estava fora de si. Ah, é melhor você ir deitar. Já é tarde. Vai descansar, viu? E passa a chave na porta. Você me desculpa, Otávio. Vai descansar. Ah, e amanhã não esquece de trocar as suas chaduras. Por que que você me diz uma coisa dessa? Você me desculpa. Eu ter vindo te procurar uma hora dessa, mas eu precisava falar com isso. Não, não. Quanto a hora, não tem problema nenhum, não. Agora, eu não sei o que te dizer, Otávio. Tanto pode ter sido coisa de ciúme bobo, como pode ser, sim, influência do Alexandre. E aí, se for isso, é tarefa pra Leão. Não me interessa, Alberto. A Dinah é minha. Por ela, eu vou às últimas consequências. Tudo bem, tá certo. Eu gosto de ouvir você falar assim, tudo bem. A noite foi maravilhosa, meu Deus. Só não foi até o fim, porque o palhaço do hotel estragou tudo. Moleque. Olha, abandona a mulher, se apaixona por outra, de repente resolve voltar. Não, ele tá perturbado, ele não sabe o que faz. Me fala uma coisa, Alberto. Dentro da doutrina, existe alguma possibilidade de fazer com que o Theo esqueça completamente a Dinah? Bom, você que é mágica. O que é a dor? Você anda abusando, não é? Não, não. Uma dorzinha muscular. Até murro eu dei hoje, Alberto. E quer saber de uma coisa? Olha, eu acho que eu nunca me senti tão bem na minha vida. Eu durmo feliz, eu... Acordo cheio de alegria, com mil planos na cabeça. Eu tô descobrindo a vida, Alberto. O que você fez hoje? Fui almoçar com a minha filha. Ah, por isso que você tá contente assim, né? Ah, tô contente. Não é só por isso, não. Tô contente porque eu tô aqui com você, viu? Ah, você tá aí de novo? Tá melhor? Tô, eu tô melhor. E o senhor? Antes eu estava. Agora já não sei mais. Não liga, não. É brincadeira do meu pai. É, ô, Liza, eu preciso sair. Vê se dá um jeito de levar o seu namorado pro médico. É, ele não tá doente, não, viu, pai? É o que você pensa. Quer um conselho? Procura um médico de cabeça. Olha, senhor Genô, eu vou procurar um psiquiatra. Pode deixar. Ah, ótimo. Muito bem, tá. Bom, eu vou sair. Qualquer coisa, você grita pro socorro, tá bom, Liza? Desculpa, meu pai, também. Vê, não tem jeito. Ele não deixa de ter razão, né? Afinal de contas, eu ando esquecendo tudo. O Theo, isso é emocional, vai passar. Não sei, viu? Eu só sei que eu tô com medo. Você me ajuda? Me ajuda. Tudo que eu puder fazer pra você, eu faço. Boa, senhor. Ó, doutora Bernice, o senhor, como é que vai? Como é que vai? Tudo bem? Fez boa viagem? Ótimo. Oê, a dona Guilmar não veio com o senhor? Não, ela não tá podendo viajar, essa. E a turma, onde é que tá? Ah, as crianças saíram, mas o seu Ismael. Foram pescar. Ah, o Ismael tá aqui? É, chegou faz umas duas horas. E a Estela? Ah, a Estela tá lá no jardim. Lá no outro lado da casa. Pode passar por aqui. Você me faria um favor, Juliano? Você pega a minha sacola no carro, tá? Eu vou ver se eu encontro a Estela. Claro, claro. Obrigado. Obrigado. Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar amor sem Oi. Que bom que você voltou. É, o Otávio comentou comigo O negócio do acidente da moto É, tá tudo bem O pior é O Ismael tá aí É, o senhor do Juliano comentou comigo Ai, meu Deus Que férias as minhas A Dinah brigou comigo Pegou a mamãe A Pátia foi embora A Dona Guiomara e o Raul só faltam se matar A Beatriz enlouquecida com a presença do pai Tudo ao mesmo tempo Tô me sentindo de tão sozinha Até você me abandonou Não, senhor Quem me abandonou foi o senhor Enfiou um monte de ideias na cabeça Me acusou de um monte de coisas Não me deu direito à defesa Ando tão insegura O que você sente por mim, Alberto? A mesma coisa que eu senti Amor Eu sou uma boba Te magoei? Eu já esqueci Sempre de agora em diante E se você Confia um pouco mais em Deixa eu ser desconfiado Eu tenho sofrido a beça Com você me esnobando Estela Nós somos duas pessoas Adultas Maduras No nosso relacionamento Não há lugar para joquinhos Para desconfiança Só para amor Eita 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 Abertura 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 Téu, Téu, o que você está fazendo aqui? Vai embora! Dinah, passa para cá, não escute. Não é possível, isso parece uma perseguição. Dinah, quer fazer um favor? Passa para o meu barco, vem! Tel, você está louco. Por favor, vá embora. Dinah, eu vim te buscar. Você não está entendendo, Teodoro. Eu estou aqui com o Otávio, vai embora. Depois a gente conversa, tá bom? Respeita a vontade de lá. Vai fora daqui. Eu estou perdendo a paciência, deixa a gente em paz. Para, capitão! Dinah! O Otávio não está bem. Ele estava muito estranho, um olhar esquisito. Por um momento eu tive medo que você fosse com ele. Otávio, eu não posso negar, eu amei, eu amei demais esse homem. Mas agora eu sei que isso tudo acabou. O que é isso? Nem a morte pode nos separar, Dinah. Graças a você, e o nosso amor a vida voltou a sorrir para mim. Nosso amor? Fala. Fala para mim. O quê? Eu preciso ouvir Dinah. Você entende? Ai, Otávio. Isso tudo é uma grande loucura, né? Mas agora eu sei que eu te amo. Tchau. Tchau.